Estava quase tudo pronto. Aparelhos de ar-condicionado chegaram a ser instalados, mas nessa escola particular em Tubarão, as aulas que começariam na segunda-feira tiveram que ser adiadas. Tudo devido às altas temperaturas na região. A iniciativa foi tomada para garantir o bem-estar dos quase 1.500 alunos e dos 100 funcionários, neste início de ano letivo. Nós achamos por bem protelar uma semana no início das aulas e garantir com que as pessoas possam ficar sem nenhum risco aqui no colégio. Em Maracajá, a prefeitura também adiou o início das aulas devido ao forte calor. O governo do estado ainda não se manifestou sobre o assunto, mas não descarta a possibilidade de também alterar a data do início das aulas. De acordo com a Defesa Civil, o calor intenso deve continuar nos próximos dias. A temperatura continua nesses patamares, nesses últimos 15 dias, chegando às máximas sempre acima de 35 graus. E os modelos indicam que isso deve continuar até a próxima quarta-feira. Ou seja, a gente tem praticamente mais uma semana de temperatura bastante alta e sem previsão de temperatura baixar e sem chuva. Então a gente volta a reforçar que as pessoas cuidem muito, evitem os horários que é entre 10 horas e 15 horas, 16 horas. São horários que a radiação solar está muito intensa e o principal problema pode provocar a desidratação das pessoas. Reuniões estão sendo realizadas hoje e outros municípios também podem adiar o início das aulas, devido ao forte calor. A Secretaria Estadual de Educação deve divulgar amanhã se vai ou não alterar a data do retorno às aulas. Mas mesmo se houverem mudanças, as novas datas não devem prejudicar o planejamento escolar de 2014. E aí Obrigado.